A infecção urinária pode aparecer quando o seu sistema imune está menos em forma. E aí as bactérias próprias do intestino, como Escherichia colis, Taflococcus ou Enterococcus fecalis, entram na uretra, que é o tubinho por onde sai o xixi, e aí sai fazendo estrago, causando dor de barriga, ardência, urgência para urinar e febre ou calafrios, além de gotas de sangue na urina. Mas a ideia não é deixar chegar aí nesse ponto. Os sintomas de infecção urinária podem variar bastante de uma pessoa para outra e também muda de acordo com o local do sistema urinário afetado. Pode ser a uretra, a bexiga ou os rins. Geralmente a infecção urinária é causada por bactérias do intestino, que chegam ao sistema urinário. Por isso, é mais frequente nas mulheres, por causa da proximidade do ânus, com o caninho por onde sai o xixi, a uretra. O caninho do homem é mais comprido e aí dificulta a chegada dos bichinhos que estão no ânus até ali para fazer estragos. Então, se está com infecção urinária, você provavelmente sente dor ou sensação de queimação ao urinar, vontade frequente e repentina de urinar em pouca quantidade, sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga, sensação de peso ou desconforto na região da bexiga, urina turva ou com presença de sangue, urina escura e com cheiro forte, e febre baixa persistente entre 37,5 e 38 que nunca passa. Aprender a reconhecer os sintomas logo ajuda a começar a tratar a infecção no início e assim curar rapidinho. Porque bactéria é terrível. Quando ela fica num lugar quentinho, úmido e escuro, se multiplica numa velocidade louca e num instante vira uma infestação aí embaixo. Ah, e bactéria se alimenta de açúcar. Por isso, para de comer doce quando você está com infecção urinária, hein? Pelo menos você não alimenta essas bactérias. Então, quando você está com uma infecção urinária, provavelmente o médico vai passar para você um antibiótico para você tomar e matar as bactérias intrometidas que se meteram ali no caninho do xixi onde não foram chamadas. E beber bastante água para lavar por dentro também é uma boa ideia. Agora, os remédios caseiros são uma ótima opção para complementar o tratamento e acelerar a recuperação, especialmente quando essas infecções vira e mexe e te pegam. E quanto mais cedo, melhor. Aí você mata as bactérias antes delas precisarem mesmo do antibiótico. Quer ver uma ótima combinação de plantas medicinais para combater a infecção urinária? Mistura 30 ml de extrato de uva ursina, 15 ml de extrato de equinácea e extrato de hidraste. Você mistura todos esses extratos muito bem e coloca num frasco escuro e agita bem. Dilui uma colher de chá desse xarope num pouquinho de água mora e bebe logo a seguir, quatro vezes ao dia. A uva ursina é antisséptica e diurética. E já a equinácea tem ação antibiótica que fortalece o sistema imune e o hidraste atua como anti-inflamatório. Mas atenção, esse remédio que eu acabei de falar é contraindicado para grávidas. E fala sempre com o seu médico, porque ser natural não quer dizer que é bom sempre e que você pode tomar. Depois tem ainda o chá de vara de ouro, também um excelente remédio caseiro para infecção urinária, porque essa erva tem ação diurética e anti-inflamatória. Além de ser chá, muita água que aumenta a produção da urina e diminui assim o tempo de permanência da urina na bexiga e o desenvolvimento das bactérias. Esse chá se faz assim, duas colheres de sopa de folhas de vara de ouro em uma xícara de água fervente. Depois de 10 minutos, é só coar. E beber uma xícara desse chá duas ou três vezes por dia. Mas para as gravidinhas de plantão, o suco de arando é perfeito. Isso faz com que as bactérias escorreguem mais rapidamente dali para fora. Mas tem que beber muita água. Então você vai tomar 2, 3, até 4 copos de suco de arando por dia. Supernatural e nutritivo. Rico em antioxidantes e antocianinas. Os sintomas de infecção urinária na gravidez são os mesmos de quando você não está grávida. Mas muitas vezes, a mulher pode nem sentir nada e se descobre a fazer um exame de urina, assim de rotina. Por isso, se você costuma ter infecções urinárias normalmente, avisa o seu obstetra logo no início da gravidez. Assim, esse assunto fica sempre sob controle. O tratamento para infecção urinária na gravidez pode ser feito com antibióticos que não afetam a gravidez e que incluem a ceflexina e a nitrofurantoína, por exemplo. Então, se você costuma ter infecções urinárias e agora está grávida, é melhor prevenir do que remediar. Então, beber muita água e evitar a todo custo comer doces ou beber bebidas açucaradas é uma boa opção. Identificar os sintomas de infecção urinária no bebê é mais difícil, mas eles também podem ter. Estes são os sintomas que podem levantar a suspeita de uma infecção urinária na criança, especialmente se ela já passou por isso antes. Infecções urinárias costumam se repetir. Febre acima dos 37,5 graus sem razão aparente, choro ao urinar, urina com cheiro muito intenso, a presença de sangue na fralda, irritabilidade constante e diminuição do apetite. Sempre que surgirem esses sintomas, é importante consultar o pediatra para avaliar a possibilidade da criança estar desenvolvendo uma infecção urinária. E durante essa fase, recomenda-se também dar muitos líquidos para o bebê e trocar a fralda várias vezes ao dia para evitar que o bebê fique com a fralda suja por muito tempo, porque isso facilita a entrada de novos bichinhos nas vias urinárias. Nos bebês com menos de 5 meses de idade, o sintoma mais comum é a recusa para comer pela irritabilidade. O bebê pode até chorar com fome, mas não quer mamar. E aí não custa nada você ligar para o pediatra. Uretrite, cistite, pielonefrite são todos nomes para a infecção urinária. Depende, é onde as bactérias conseguiram chegar. A uretrite é a infecção urinária na uretra. Já a cistite é o nome que se dá quando a infecção já alcançou a bexiga. A pielonefrite, aqui o caso é mais grave, é quando a infecção já chegou até os rins. Então, se você estiver na dúvida, mas sente que tem alguns sinais que podem indicar que você está com infecção urinária, faz um teste. O exame de urina para saber se é infecção urinária se chama urocultura e antibiograma para saber qual é a bactéria envolvida e para decidir qual é o melhor antibiótico. Mas na farmácia, facilmente você compra uma tirinha que você coloca na urina e vê se está ou não com infecção urinária pela cor que a tirinha fica. Esse exame é o mais barato e é super fácil e rápido. Agora, o médico pode pedir exames de imagem como ultrassonografia e ressonância magnética, se a infecção não tiver subido para os rins. E assim dá para avaliar melhor os danos e definir melhor o tratamento. Se o médico te passou antibiótico, preste atenção. O tratamento dura entre 7 e 10 dias e tem que tomar o remédio até a data informada pelo médico. Mesmo que os sintomas melhorem ou desapareçam antes do final do tratamento indicado pelo médico. Então, para evitar uma infecção urinária, você deve lavar a região genital externa com água e sabão após a relação sexual. Após urinar e defecar, sempre limpar a região íntima de frente para trás a fim de evitar a chegada das bactérias na uretra. Esvaziar completamente a bexiga toda vez que urinar para evitar que a urina residual aumente as chances da infecção urinária. Beber água, muita água, ingerindo pelo menos um litro e meio de água por dia. Manter uma alimentação rica em fibras para diminuir o tempo de permanência das fezes dentro do intestino também é legal porque diminui a quantidade de bactérias dentro dele. Não usar perfume nem creme com perfume na região da vagina porque isso pode irritar a pele e aumentar as chances de uma infecção urinária. Manter a região da vulva sempre seca evitando usar roupas muito apertadas e absorvente diário a fim de diminuir a transpiração no local. A infecção urinária é mesmo uma situação chata e super comum mas agora você já sabe como melhorar bem rapidinho. Mas não vai embora antes de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal porque o Tua Saúde está sempre aqui para te dizer o que você precisa para cuidar melhor da sua saúde. Até a próxima! Tchau!